O Lé, o Ian, olha essa tentativa agora, a finalização, deu rebote, vai bater pro gol, ela vai entrando, fica na linha e tá no gol! Numa bola difícil, parecida com o lance anterior, o Corinthians insistiu, foi pra cima, o Alves chutou, deu trabalho pro João Neto, ele pegou duas vezes, mas aí o Ian também contou com a sorte, Paulinho, agora Corinthians 1, Jaraguá 0! Bola de tempo, né, o Ipik tá de fora, segurando um pouquinho, mas a primeira formação. Olha o Jaraguá tentando! Gol! Pirulito! Passe do William Bote, que vacilada da defesa do Corinthians, eu não entendi nada, Paulinho! Você nos assiste, pra quem você tá torcendo pro Corinthians, pro Jaraguá, chutou direto! Gol! Gol do Neto, revê, já inteligência, ele bateu pro gol e mandou direto pra rede! É a virada do Jaraguá pra cima! Consegue o passe, Tatinho, gira bem, consegue o passe no ala, limpou, bateu! Gol! Golaço! Gol! Pé mandou um foguete, assim você vai furar a rede, Alan! Gol do Corinthians, gol de empate, 2x2, Paulinho! Golaço do Corinthians! Ele vem, Tatinho, de novo. Boa jogada do Tatinho, passou bonito, tocou pra trás! Gol contra! Gol! Jogadaça do Tatinho, habilidade, ó! Da esquerda pra direita, chutou, tocou pra trás, quem completou e mandou pra rede foi o Eka, gol contra do Jaraguá! É gol do Corinthians, que agora tem 3, Jaraguá tem 2, Paulinho! O Tatinho que tem resolvido muitas vezes aí as paradas... A recuperação do Lé, agora é contra-ataque, tem a chance do Corinthians! Lé! Gol! Gol do Corinthians! Recuperado de lesão, disparou, roubou essa bola lá atrás, tocou bonito, recebeu o presente, aí foi só mandar pra rede, Paulinho! Agora, Corinthians 4, Jaraguá 2! Roubo de bola da equipe do Corinthians contra... Festa bonita no Vlamir Marques, bola pelo alto! Gol! De novo! A jogada que começa nos pés do Thiago, ele manda pelo alto, William Bolt, de cabeça, Lucas!